Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês as minhas impressões de leituras de Madame Bovary do Gustave Flaubert, que foi o segundo livro do projeto da TBR de 2020. Eu comecei a fazer a leitura por essa edição aqui, que é a edição física que eu tenho. É uma edição especial da Abril Coleções de Livros Clássicos. Eu comprei essa edição anos atrás em um sebo, mas como o início do livro tava um pouco mais parado pra mim, eu tava, na verdade, no meio de uma ressaca literária, então nada do que eu tava lendo tava fluindo muito bem, eu acabei deixando de lado e fui ler por essa edição da editora LPM, que tava no Kindle Unlimited. Na verdade, a minha escolha, a minha troca não foi pela edição em si, mas pelo fato de que no Kindle eu sinto que eu tenho uma fluidez melhor de leitura. Madame Bovary foi publicada em 1856 na França. Quando esse livro foi publicado, o romance, como gênero, já tinha se consolidado como principal forma literária. Por conta disso, ele já tinha se tornado um gênero bastante popular, não dependia mais de uma elite cultural pra ser lido, e por causa disso os leitores procuravam, então, histórias que de fato representassem as realidades, as experiências que eles viviam. O realismo foi ganhando mais força na França, antes, né, de se espalhar pros demais países, por conta de um grupo de escritores que não se sentia mais satisfeito, se sentia incomodado com o romantismo, com as idealizações propostas por lá. A obra, né, que marca essa passagem do romantismo pro realismo na França é o Vermelho Negro, do Stendhal. Porém, a obra que é considerada, de fato, a mais expressiva do realismo francês é a Madame Bovary, por conta do requinte estilístico do Gustave Flaubert. Ele foi o primeiro que foi além ali no gênero, e ele tinha uma habilidade muito grande pra capturar aspectos mundanos nas obras dele, e a gente percebe muito disso aqui nessa história. A gente percebe o detalhamento que ele tem de cenários, de situações, e também como ele tem uma construção crítica dos personagens. Tá, então, do que que se trata a Madame Bovary? A gente vai ter aqui a história da Emma Bovary, uma mulher que ela vai se sentir insatisfeita não apenas no casamento que ela tem, mas na vida como um todo que ela leva. Inspirada pelos livros românticos que ela lê, ela tem essa pretensão de viver neste mundo ideal, de viver grandes paixões, e ela não encontra absolutamente nada disso na realidade. Na verdade, a vida dela é um tanto quanto tediosa, o casamento dela é muito aquém daquilo que ela esperava, e ela continua, de alguma forma, tentando buscar essas paixões do livro. É por causa disso que ela vai se envolver com adultérios, que ela vai acabar contraindo dívidas assombrosas, e tudo isso leva a narrativa pra um desfecho um tanto quanto trágico. Eu acho que falar da Emma Bovary é, em grande parte, falar de muito do que tá presente nesse livro. No começo de história, existem várias maneiras de como a gente pode encarar essa personagem. Seria ela uma anti-heroína, né, por conta de todas as falhas que ela demonstra aqui? Seria ela uma heroína pelo fato dela se negar a aceitar a realidade como ela é? Ela partindo pra esse escapismo da realidade, pra continuar buscando aquilo que ela deseja viver? Vale dizer que tem vários escritores que consideram a Emma Bovary como uma espécie de Don Quixote do século XIX, porque assim como ele, ela meio que vai se refugiar nos livros pra fugir dessa realidade que ela vive. E a figura da Emma é tão importante, é tão expressiva, que ela influenciou também outras personagens que vieram a surgir depois, como a Ana Karenina do Tolstói e a Luísa de O Primo Basílio, do Essas de Queiroz. E o fato que pra mim foi tão curioso assim que eu iniciei a leitura, é que embora esse livro seja intitulado Madame Bovary, dela ser o centro aqui dessa história, a gente demora um pouco pra conhecer a Emma. Na verdade, né, o primeiro capítulo é inteiro sobre o marido da Emma. A gente vai conhecer primeiro a infância dele, ver como ele cresceu, e só depois, aos poucos, é que a Emma vai aparecendo, e que ela vai assumindo, de fato, o protagonismo aqui da história. Eu acho que tem dois fatores que são importantes nessa construção. A primeira questão é que como a gente vai primeiro conhecer o Charles Bovary, a gente vai vendo como é essa personalidade dele, como foi a criação dele, a questão do casamento dos pais dele, porque tudo isso constrói quem ele é, e vai impactar naquilo que a Emma vai viver, porque isso impacta a maneira de como ele vai tratá-la, do que ele tem a oferecer pra ela. A maneira de como ele é construído, como já tava sendo mencionado, cai muito nessa questão do realismo, e isso contrasta demais com as figuras ideais. A gente vai vendo desde o início que o Charles Bovary não é esse herói no cavalo branco, e não tem nada de idealizado nele. A outra grande questão tem a ver com o título, e tem a ver com uma observação que é feita, se eu não me engano, por um dos amantes da Emma Bovary. E ele levanta a questão de que ela é chamada de Madame Bovary, ela é chamada por esse título, por esse nome, que na verdade não pertence a ela. A Emma só é Bovary porque ela casou com o Charles. E o que que isso tem a ver com a leitura? Absolutamente tudo. A gente tá falando de alguém que na realidade não tá vivendo a realidade dela. Tá vivendo sob uma máscara, que nesse caso é a máscara social, a máscara do casamento. E ela é impedida de viver aquilo que ela realmente quer, porque aquilo não existe, porque o casamento dela não é aquilo que ela gostaria. Também o fato de tantos primeiros capítulos não terem a presença da Emma, assim como os capítulos finais também não terem a presença dela, demonstram essa questão de que embora ela seja essa figura central, ela não é necessária nem pra que a história comece, nem pra que a história termine. E esse significado acaba sendo um tanto quanto brutal, se você for pensar na própria construção da história, na própria construção da personagem, nessa busca da Emma por viver algo assim tão grandioso. É quase como se o Gustavo Flaubert estivesse reduzindo a importância e as aspirações que ela tem. Quase como se ele estivesse querendo colocá-la no lugar a que ela pertence. E aí, no caso, não simplesmente a ela, mas toda a classe social que ela pertence. Esse é um livro em que você percebe que todas as personagens aqui são construídas em cima de defeitos, em cima de críticas, porque elas estão criticando a classe social como um todo. Em termos de narrativa, me impressionou muito como a escrita do Flaubert ela consegue variar em estilo ao longo da leitura. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquelas passagens que acabam sendo mais tediosas como um todo, porque elas são muito descritivas, elas estão ali realmente pra retratar os cenários, pra retratar situações sociais. E mais do que tudo, elas estão ali pra também demonstrar esse tédio que a Emma sente na própria vida dela. E isso se contrasta demais com as passagens que têm um lirismo, que têm uma forma poética de serem escritas, que são quando a Emma tá falando das aspirações dela, de quando ela tá falando dos desejos, das coisas que ela quer viver. Isso tudo ajuda a gente também a perceber essa construção psicológica da Emma, da gente vendo esses anseios que ela vai tendo e de como isso vai levando a tensão narrativa. Então, pouco a pouco, as coisas que vão acontecendo, não é um livro, assim, com lá grandes acontecimentos, mas eles são bem amarrados. Vão levar a um momento de tensão máxima, vão levar a um clímax na história, com o desfecho trágico que eu mencionei. Por mais que não tenha sido um livro rápido de eu ler, principalmente pelo momento que eu estava, porque eu não tava conseguindo ler quase nada, foi um livro um tanto quanto rico, principalmente pra captar essas nuances da escrita do Gustavo Flaubert. Se você já leu Madame Bovary, deixa pra mim aqui nos comentários as suas impressões de leitura. Se você ainda não leu, conta pra mim o que você achou. Ainda não assisti a adaptação do livro, quero ver se eu assisto também. E vejo como vai ser minhas impressões também relacionadas à leitura. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E me acompanhe também nas demais redes sociais. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.